Estou a ser tudo o que fazes, não me só desenganar Quando eu mostrar as provas, ela vai acreditar Ela diz que é só drama, mas isso vai ter de acabar Ela vai ver como és, e finalmente vais ter de parar Não pensas que vais escapar, mas acredita desta vez vou eu ganhar Vou ganhar, vou ganhar, quando fizer tu esparas Não quero deixar-te aguado, mas acredita quando digo que desta vez Tu estás tramado, sim estás feito, vai ver as coisas como são É o que vai acontecer, quando ela viu que eu tinha razão Estás feito, sou a tua polícia, vamos dar-te uma notícia Com as tuas tramas não nos engana, temos a malícia E não sei o que pensas, 50 metros vão me libertar E vou-me libertar, vou-te assinar É bem, é bem, é ou tu estarás bem feito Não quero deixar-te aguado, mas acredita quando digo que desta vez Tu estás tramado, sim estás feito, vai ver as coisas como são É o que vai acontecer, quando ela viu que eu tinha razão Estás feito Eu vou-me libertar, vou-te assinar Eu vou-me libertar, vou-te assinar